Polícia Civil prende em flagrante, integrante de uma organização criminosa. Quem vai contar pra gente é Josiane Ricardo. Josi, boa noite a você. Ô Josi, o que ele estava aprontando? Boa noite pra você também, Henrique, pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Esse suspeito, ele estava aplicando o chamado golpe da retenção do cartão. De acordo com a Polícia Civil, ele estava ali na QNL 5 barra 7 em Taguatinga e foi preso em flagrante justamente por esse motivo. Ele que estaria abordando alguns clientes de um banco ali na região de Taguatinga justamente com esse golpe. Esse golpe conhecido como golpe da retenção do cartão. E ali na saída daquela agência bancária, os policiais da 17ª Delegacia que fica em Taguatinga conseguiram prender esse suspeito em flagrante. Essa prisão aconteceu neste domingo, Henrique. Ô Josi, explica melhor pra gente como é que é esse golpe na prática. Na prática funcionava da seguinte forma. É importante a gente relembrar e ressaltar que esse é um golpe antigo, Henrique. A gente já falou sobre ele algumas vezes aqui na nossa programação no Jornalismo da Record. E de acordo com a polícia, os investigadores que estão à frente dessa investigação funcionavam da seguinte forma. Esse suspeito atuava junto com outras pessoas e ficavam ali fazendo campana na frente de agências bancárias, principalmente ali da região de Taguatinga. Eles ficavam ali observando a movimentação dos clientes que chegavam pra fazer saques ou depósitos naquela parte do caixa eletrônico que fica antes de entrar no banco de fato. Então, eles colocavam, de acordo com a polícia, esses suspeitos, essa organização criminosa colocava ali um dispositivo, vamos dizer assim, nos caixas eletrônicos de algumas agências. E quando os clientes colocavam, inseriam os cartões pra fazer ali as transações bancárias, os cartões dessas pessoas, dessas vítimas, ficavam presos no caixa eletrônico. Como esses suspeitos ficavam ali olhando, eles mesmos ofereciam ajuda pra essas vítimas e davam ali um telefone pra essas pessoas ligarem, dizendo que era da central de atendimento do referido banco, do banco em que essas pessoas estavam. Quando essas vítimas faziam a ligação com a ajuda desse suspeito, a ligação caía numa falsa central de atendimento. Segundo a polícia, eram os próprios comparsas desses suspeitos que faziam ali todo esse atendimento pelo telefone. Então, eles pegavam justamente os dados dos clientes, dos cartões, das contas e com todas essas informações em mãos, eles conseguiam fazer outras transações bancárias, pegar o dinheiro desses clientes e fazer até mesmo compras pela internet. Henrique? Nós conversamos com o delegado, vamos ouvi-lo. A central do banco já vinha investigando esse grupo que fez os golpes anteriormente, então assim que eles entraram na agência aqui em Itaguatinga, a gente foi acionado. E prontamente nossos policiais foram ao local e pegaram um dos autores aí saindo do banco com cartões bancários e também com celulares. Esse homem foi autuado em flagrante por furto mediante fraude e segue agora a disposição do judiciário. A gente vai continuar a investigação, tentando identificar o outro comparsa dele e também os outros integrantes dessa organização criminosa, principalmente o pessoal que fica na central telefônica aí, que a gente acredita que são os líderes do grupo. A gente orienta também a gente orienta também a população aí para que quando tivesse, passar por algum caso semelhante, que tivesse o caso tão retido, que procurem nas redes sociais, na internet, o contato verdadeiro da agência bancária, que não aceite ajuda de estranhos dentro do banco. Bem, ô Josi, a gente já falou isso trilhões de vezes, mas não custa repetir, não é? Esse tipo de ajuda ali no banco, em cima desse caixa eletrônico, você só deve aceitar essa ajuda para aquele funcionário identificado que ali está de plantão trabalhando, não é? Você corre ali e começa a gritar, ô gerente, ô fulano, vem aqui por favor, meu cartão aqui, grunhou aqui, eu não sei o que fazer, e não permitir que um cara chegue e comece a contar lorota no seu ouvido e dá um telefone para você ligar. Tem que ficar esperto com essas coisas, não é, ô Josi? É isso Henrique, qualquer ajuda de estranhos, principalmente em agências bancárias, como foi o caso deste golpe, essa ajuda é suspeita, e esses suspeitos, esses homens, eles costumavam agir principalmente no final de semana, que é justamente quando esse funcionário identificado, que você bem citou, geralmente não está na agência, porque a agência bancária está ali fechada, a pessoa consegue entrar para usar somente o caixa eletrônico, e é quando esses suspeitos aproveitam para agir. De acordo com a polícia, ele não agia sozinho, existe aí uma quadrilha, este mesmo suspeito que foi autuado aí no último domingo, ele já teria agido em outras duas regiões administrativas aqui do Distrito Federal? Que seria no Núcleo Bandeirante e também na Candangolândia, então ele já era acostumado a aplicar este golpe e ele fazia exatamente isso, oferecia ajuda ali como quem não quer nada, falava que iria ajudar essas pessoas que estavam com os cartões presos, e assim ele passava para essa central telefônica falsa. Esses suspeitos agora, fora esse que já foi autuado, seguem sendo procurados pela polícia, e eles podem responder aí por furto, mediante fraude, a pena Henrique, pode passar aí dos oito anos de prisão. É, e chama atenção, não é? A polícia já estava atenta neles, monitorando aqui e acolá, para dar o bote, e agora veio o primeiro bote. Mas em breve, outros botes virão, não é isso? Exatamente, a polícia já tinha a informação dessa quadrilha desses suspeitos, foram justamente no endereço certo, ali na QNL 5 barra 7, que fica em Taguatinga, e na saída dessa agência bancária, bem conhecida ali da região, Esse suspeito foi surpreendido pelos agentes da delegacia, que já estavam ali de plantão, dispostos a pegarem este homem. Com ele, os policiais ainda conseguiram encontrar outros cartões de crédito, de débito, que seriam de algumas vítimas que esse suspeito já tinha aplicado golpes, e também telefones. Agora, com esses objetos em mãos, com os telefones também, a polícia vai com certeza ter mais informações para chegar ao paradeiro desses outros suspeitos, que agiam com este homem que já foi preso.